O que você vai ver agora é uma união de amor entre pai e filha. Hoje foi o dia de ir para o hospital, ficar internada nunca é fácil, porque sempre tem que fazer o acerto e dói. Eu sei que sempre vai haver a dificuldade e que os problemas farão parte da nossa vida. Nunca será fácil vencer os problemas da vida, mas hoje eu vi a dedicação do meu pai comigo. Minha mãe não pôde vir comigo dessa vez e ela ficou em casa chorando e preocupada, me ligando toda hora para saber como eu estava. E sabe como eu estava? Eu estava sim, nos cuidados do meu papai. E eu vejo e sinto muito amor em tudo que ele faz comigo. Ele faz as coisas mais difíceis se tornarem muito divertidas. E tem hora que eu pego ele me olhando assim. E no olhar dele, eu vejo o que ele quer dizer para mim. Sarah, eu te amo muito. E antes que ele fale alguma coisa, eu olho para ele e digo assim. Pai, eu já sei o que você está pensando, viu? Então eu vou falar logo. Eu amo mais. Hoje foi um dia de dor. Mas como vocês podem ver no vídeo, mesmo assim o meu papai conseguiu fazer, o meu dia se tornar inesquecível. Aí meu papai está me dando um banho porque eu recebi alta e estou indo embora. E ele disse assim para mim, não, você não vai desse jeito não. Você vai cheirosa para casa. Vamos lavar esse corpinho. Passou o dia no hospital. E como sempre, ele começou a brincadeira no meio do banho. E como eu gosto disso, eu entrei na brincadeira, gente. Esse meu papai é o máximo mesmo, viu? Eu não sei se vocês já perceberam, mas olha como ele cuida de mim, gente. Sou apaixonada por esse papai. Para ninguém ficar com ciúme, eu já vou dizer logo. Mamãe, eu te amo muito também, meu amor. Eu lembro quando meu papai foi para Portugal. Eu fiquei com a minha mãe e com a Rebeca aqui. Era bom, mas eu senti uma falta tão grande do meu papai. Graças a Deus que ele não demorou muito lá. Ele veio logo. Aí minha alegria ficou completa. Pai, obrigado por passar o dia comigo hoje. Obrigado por fazer o meu dia ficar, se tornar alegre e divertido. Agora olha só o restante do vídeo. E veja essa conexão entre pai e filha. Olha só como ele faz ficar tudo legal. Divertido. E eu amo isso demais, gente. Demais. Eu amo o meu papai gorducho. Olha ele amarra no meu cabelo, gente. Ai, ai. Eita. Ai. Ai. Tá puxando meu cabelo. Ai, meu Deus. Mas ficou bonito demais, gente. Ele leva jeito mesmo. E por isso eu quero cantar uma música aqui pro meu papai. Eu te amo tanto, tanto, que eu não sei nem quanto, tanto, eu só sei cantar que te amarei pra sempre. Eu te amo tanto, tanto, que eu não sei nem quanto, tanto, eu só sei cantar que te amarei pra sempre. Te amo, papai. Meu herói, eu fiquei linda. O senhor me deixou maravilhosa. Tchau, gente. Obrigado por assistir até aqui. Beijo da Sarinha. Tchau.